A 10 anos foi criado em Curitiba, no estado do Paraná, o Instituto Lico Kaisemodel, com o objetivo de atuar nas áreas de saúde, esporte e bem-estar de crianças e adolescentes. Entretanto, o surgimento de um caso de autismo em uma criança da família levou o Instituto a desenvolver o projeto Eu Digo X, que acabou por reorientar a missão da entidade para o desenvolvimento, principalmente de ações relativas à síndrome do X frágil. Meu nome é Sabrina Mugiati, dirijo o projeto Eu Digo X, que faz parte de um dos projetos do Instituto Lico Kaisemodel. Eu tenho um filho, Jorge, que tem essa síndrome, ele é autista, mas tem a síndrome do X frágil. É fundamental que o diagnóstico da síndrome seja feito o mais breve possível, tanto para que a criança afetada seja devidamente acompanhada e estimulada, quanto para as famílias e, principalmente, as mulheres que pretendam ter filhos tenham consciência das condições genéticas de transmissão da mesma e possam estabelecer planos de prevenção. A nossa missão, dentro do projeto Eu Digo X, é criar uma rede de apoio, que em especial é a divulgação. Muitas poucas pessoas conhecem esta síndrome. Até dentro dos profissionais da área da saúde, da educação, poucos conhecem. Então, a cada vez que nós criamos alguma atividade ou algum evento, nosso principal objetivo é a divulgação. A síndrome do X frágil é a segunda síndrome genética que mais afeta crianças, especialmente os meninos. No entanto, apesar de ser uma enfermidade bastante comum, é pouco conhecida e diagnosticada. O Instituto Lico Kaiser Model dedica todos os seus esforços e recursos para divulgar a síndrome para toda a sociedade, conscientizar mulheres, articular famílias e profissionais especializados, dando suporte àqueles que necessitam. Os encontros que o Instituto promove visam propagar as mais recentes pesquisas e descobertas científicas sobre o tema. Que as pessoas saibam um pouco mais sobre isso, suas dúvidas, colocá-las ante profissionais que podem nos ajudar a solucionar elas. A CIDADE NO BRASIL